A palavra, Fantiné. Senhor presidente, eu queria passar aqui, pelo menos, um histórico da vida do senhor José Antônio Palandre. José Antônio Palandre nasceu em San Brás, em Caxias do Sul, no dia 15 de 4 de 1939, e faleceu em 20 de 4 de 2004, filho de Adelino Palandre e de Josefina Novello Palandre. Casou-se com Iró Cecília Tomielo Palandre e tiveram quatro filhos. José Leine, em memória, Lauro José Vânio Antônio e Juliane Palandre. Na sua simplicidade, José ensinou os filhos, os valores da fé cristã, a obediência, o respeito e a educação. José faz parte da terceira geração de imigrantes italianos naturais da região de Cremona, na Itália. Ele morou até os 12 anos na localidade de San Brás, junto com os avós, para estudar na Escola Municipal Lobo da Costa, onde estudou e concluiu o ensino primário. Após a conclusão dos estudos, voltou a morar com seus pais. Além disso, foi esportista, jogou futebol no Esporte Clube Juvenil de San Brás, até os 28 anos. Com essa idade, conheceu a namorada Iró Cecília Tomielo e começou a fazer parte da comunidade Bevilacqua, dando sua contribuição como jogador e sócio, assumindo ainda as funções administrativas na sociedade. Na igreja, atuou no grupo de liturgia e cantos, ministro extraordinário da comunhão, na coordenação do dízimo, além de ter sido figura presente nos eventos sociais e religiosos. Antônio foi um homem bondoso, honesto, sincero, corajoso e forte. Tinha muitos amigos e os respeitava com sincera amizade e prestatividade. Não obstante, era fiel torcedor do Esporte Clube Juventude. Sempre gostou de jogar e acompanhar o futebol. Trabalhou na agricultura com os pais, os irmãos. Eles utilizavam a estrada que liga a comunidade de Bevilacqua com a comunidade de Carapiaí, conhecida como a Estrada dos Palandes. No percurso, transportavam a produção da roça até o celeiro e a uva até a cantina, com a carreta puxada por mulas. No Pareral, era um hábil profissional na poda, no sul, sulfatar e nos demais cuidados com as videiras. A partir da década de 80, deu início às novas culturas de frutas e verduras, com o plantio de tomate, ameixa, pêssego, maçã e caqui. Com seu falecimento, assumiu os cuidados do pomar o filho Lauro José, que ajudava o pai na conservação da estrada, abrindo valetas e fechando os buracos feitos pelas enxurradas. O trabalho era abraçá-lo utilizando picareta, pá, enxadas e cariolas. Nos tempos atuais, a subprefeitura de Fazenda Sousa faz a manutenção da estrada. A estrada é movimentada por caminhões, carros de passeio, motos, cavalarianos e caminhantes, além de ser ladeada por plantações de fruteiras, residências e câmaras frias. Em virtude disso, é necessário denominar o referido local, a fim de facilitar a localização do endereço desejado. José é uma pessoa merecedora de ser homenageado, dando ao seu nome a estrada municipal José Antônio Palante. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.